Oi, oi gente! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Nesse vídeo de hoje eu trago para vocês cinco miniaturas que mereciam virar frascos. Separei cinco miniaturas que com toda certeza todo mundo ia amar ter a versão de 100ml e pelo menos 50. São fragrâncias deliciosas um pouco assim que injustiçadas, né? Eu não sei se um deles ali já teve a versão maior vocês coloquem aí para mim nos comentários, mas assim, desde que eu procuro sempre aparece somente 25ml. Enfim, o primeiro que eu vou mostrar para vocês aqui ele faz parte de um kit, tá? E não vende separado, mas vale muito a pena comprar os dois porque são duas fragrâncias deliciosas, inclusive a outra também eu vou mostrar para vocês aqui. Eu estou falando do kitzinho de Mayara e Maraíza. Gente, essa fragrância é uma gracinha, um frasquinho, né? Todo bordado. Eu vou colocar aqui para não ficar dando reflexo, né? E a fragrância como que é, gente? Essa versão da Mayara traz uma fragrância mais docinha, bem sensual, tem notas frutadas combinadas aí com notas florais e notas amadeiradas assim, meio que orientais no fundo, sabe? Então é um perfumão para balada, para você namorar, aquele perfume mais sexy, sabe? E temos aqui a versão do Maraíza, que é o segundo perfuminho dessa seleção que poderia ter aí 100ml. Também é uma fragrância deliciosa e esse já é voltado assim mais para o lado mais sério, mais elegante, mais sofisticado. Ele é um perfume mais chique, ele tem essa pegada assim, nesse estilo mais sério, mais formal. Ele traz notas florais, tem um floral bem opulento, com fundinha amadeirada, é muito confortável. Ele vai ali na vibe tipo Coco Mademoiselle, sabe? Ele faz essa linha aí de perfumão de mulher chique, mulher poderosa, mulher rica, sabe? É uma delícia. E também, gente, todos esses aqui que eu vou mostrar para vocês, são fragrâncias que se viesse a versão de 100ml, eu acho que ia fazer maior sucesso. E poderia também vender separado, né? Comprar assim o kit, talvez a pessoa não goste de um tipo de caminho olfativo e acaba tendo que pagar os dois, né? Isso aí também eu não achei muito legal, não. Bom, o terceiro perfume que eu separei para vocês aqui, esse perfume eu não sei se ele já veio antes na versão maior, gente. Coloquem para mim nos comentários. É um perfume que eu tenho até dó de usar, porque sempre que eu vou pesquisar dele, ele está indisponível. Então, assim, eu quero manter ele na minha coleção, embora seja um perfume barato, né? Vocês conseguem comprar, né? Shopping e tudo mais. Eu acho que ele poderia vir muito na versão maior, que é o Florascense da Jequiti também. Gente, esse perfuminho aqui, ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele, porque ele me faz lembrar demais o Amon Shodó da Natura, que é um descontinuado, que eu amava demais, né? Eu amo até hoje. Torço muito para que a Natura traga de volta. Deixa eu colocar eles na bandejinha aqui para ficar mais bonitinho. Vamos pôr assim. Chega mais próximo aqui da tela. E, gente, poderia muito voltar a Natura com a Mochodó e poderia muito a Jequiti fazer uma versão aí de 100ml desse perfume. Outra coisa que é feinho na Jequiti é a questão que não vem tampinha no borrifador, né? Isso é uma pena, infelizmente. Esses aqui vieram, achei até, né? Legal que vieram com tampa e vem numa caixa, vem um kitzinho, mas os outros que você compra avulso vem assim sem a tampinha. Então, esse perfuminho Floracense, ele traz uma fragrância floral bem delicada, aquele cheiro mais romântico, sabe? Ele é fresquinho, tem cheirinho de gente limpa, de banho tomado, sabe? Aquela sensação do pós-banho, que você tá ali toda limpinha. Ele é uma delícia, gente. Um perfume bem versátil, bem dia-a-dia, maravilhoso. O quarto perfume que eu trouxe para vocês aqui é um perfume que também não disponibilizaram ele na versão maior, somente 30ml. Eu não entendi porquê, mas também, por outro lado, se viesse uma versão maior, talvez ia ser um preço, assim, absurdo, porque esse aqui eu já achei caro. Tô falando do Lili Le Parfum, da O Boticário. Ele vem escrito aqui, ó, Lili Le Parfum, não sei se tá focando pra vocês. O frasco é igual os outros frascos mesmo, né? Da linha Lili, agora são assim. E esse aqui não tem outra opção a não ser a de 30ml. 30ml nos dias de hoje está valendo R$329,90. Gente, um preço de perfume importado. Você vai lá no site de importados comprar uma miniatura aí de 25ml, 30ml, tá exatamente esse valor. Então, achei um pouco fora da casinha, né? Boticário, tá com preço de perfume de grife. Tudo bem. Vale a pena? É um perfume bom? Sim, gente. Ele é um perfume muito bom. É um perfume muito marcante, muito intenso. Ele é bem mais intenso que os outros Lili, né? Ele não tem a mesma pegada dos outros. Ele combina notas de jasmin, tem narciso, tem gardênia, tem sândalo, tem a baunilha, né? Lá no site fala vanila de bourbon. Mas que fava tonka é um perfume maravilhoso. Ele tem ali algo, talvez, que possa falar assim, Ah, ele faz parte da família Lili. Eu não sinto o DNA, assim, do Lili tradicional nele, tá? Talvez, você sentindo assim, dos perfumes da linha, o Boticário, de todas as linhas, você consiga falar Ah, ele faz parte da família Lili. Sim. Mas ele não tem o mesmo cheiro do Lili. Por exemplo, o Loul de Lili tem um cheiro muito parecido com o Lili, né? Com o Parfum. E esse aqui não, gente. Ele não tem o mesmo cheiro dos Lili, tá? Nem do Loul de Lili, nem do Lili tradicional. Então, ele foge um pouco aí a proposta dos Lili, né? É um flunker diferenciado. Isso torna ele único, né? Isso aí faz o perfume ficar assim mais tchan. Você tem aquele interesse de comprar e tudo. Porque, às vezes, algumas pessoas testam lá na loja o Lili e testam o Loul de Lili. Basicamente, o cheiro é quase igual, gente. Só que o Loul de Lili tem uma pegada mais do cheiro do acetinado, sabe? E o outro é um pouquinho mais intenso. Tem um cheirinho ali a mais diferenciado. Mas, assim, num conjunto, se for pra pessoa escolher um ou outro, ela consegue se decidir, né? Agora, já que este perfume, ele tem a fragrância um pouquinho diferenciada, tá? Na saída, ele traz algumas notas cítricas também, né? Pimenta rosa, enfim. É um perfumão delicioso, bem poderoso, maravilhoso. Cheiro de mulher, granfina. Perfumão, gente. O que resume esse perfume é perfumão, tá? Ele é muito maravilhoso. E merecia, sim, ter um frasco dele de 100ml. 100ml que eu falo, gente, algumas linhas são menos, né? Eu não sei se 75ml, que são os Lili, exatamente, eu acho que é por aí. Mas, vocês estão me entendendo. Eu digo que ele merecia a versão maior da linha, tá? E, por último aqui, esse perfuminho que eu trouxe pra vocês é um perfume que você consegue comprar ele separado pela internet, tá? Mas, se você for comprar ele na marca, né? Esse perfuminho é da Natura. Você vai conseguir comprar ele em kits, por quê? Ele é um elixir. Então, ele vem junto ou com o feminino ou com o masculino pra você criar uma segunda fragrância. O perfuminho que eu tô falando aqui é o Humor Mais Beijo. Deixa eu ver se foca aí pra vocês. Ele tem esse desenho aqui atrás, ó. Bem bonitinho. Eu confesso que eu quase não usei, gente, esse elixir. Foram poucas vezes. Já usei ele separado também, mas, assim, ele é um perfume muito especiado. Então, poucas borrifadas. Você já vai ficar exalando ali o cheirinho dele, tá? Miniaturas, em geral, eu não uso muito, assim, né? Eu, meio que assim, quando eu cismo de usar uma miniatura e ela vai secando, principalmente se sal de linha, eu fico muito triste porque eu sei que eu não vou achar mais. Eu vou mostrar pra vocês duas miniaturas aqui que eu queria muito encontrar, que eu quase sequei elas e não acho mais. Eu fiquei muito chateada, peraí. Olha, gente, fora do vídeo aqui do tema. Esse aqui é o Hello Kit Sweet. Eu queria muito encontrar e não acho mais, né? Sal de linha. E o outro é esse aqui, Bem Me Quer com Fantasia. Também quase que sequei ele. Era a minha bolinha jequiti preferida. Então, a miniatura eu evito de tomar banho, assim, passar muito, porque, né, pra não ficar sem, principalmente se sair de linha. Então, eu gosto de tomar banho ali de perfume maior, que aí eu sei que tem muito líquido pela frente. Então, uso as miniaturas aqui quando me dá saudade, matar o cheirinho ali, matar a saudade do cheirinho, enfim. Quando dá saudade de usar, uso, mas com moderação. Então, esse elixir, gente, ele traz um cheiro bem especiado, que você não precisa ali tomar banho dele, tá? Ele traz um cheiro, assim, meio que amadeirado. Não é um amadeirado forte, é um amadeirado, assim, leve, moderado. E ele tem ameixa, ele tem cacau, ele tem sândalo, ele tem baunilha, ele tem gengibre. Você sente algo ali dele, ou do gengibre, eu não sei se tem pimenta rosa, mas ele tem aquele ardidinho, sabe? Talvez o gengibre, enfim. Ele é delicioso, sabe? Meio quente ali, e ele combina muito bem com os outros dois perfumes da linha Beijo de Humor, né? Tanto feminino quanto masculino. Então, a Natura acertou demais em fazer essa versão aí, pra fazer uma nova fragrância com ou o feminino ou o masculino, né? Porque fica divino, fica maravilhoso. Bom, gente, então, essas foram as cinco miniaturas que mereciam virar frascos. Esse aqui eu ia colocar ali no vídeo, mas não ia adiantar, né? Como que vai virar frasco num perfume que já saiu de linha, não tem jeito. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, você que assistiu até o final aqui. Muito obrigada por sua companhia, por sua audiência, né? E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!